Agora seguir girando a nossa reportagem, mas agora viajando pelo mundo, a gente começa no Oriente Médio, porque por lá o líder da autoridade palestina se reuniu hoje com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, para discutir a guerra em Gaza. Mahmoud Abbas pediu pelo fim das hostilidades e rejeitou qualquer tentativa de realocar os palestinos, um assunto muito importante que segue sendo discutido, principalmente por Israel. E o Michel Gavendo vem conversar com a gente ao vivo, direto de Israel, para trazer as últimas atualizações sobre esse cenário para a gente, não só atualizar como é que foi essa reunião, mas também dizer como é que está esse conflito que está se estendendo já por bastante tempo. Michel, boa tarde, boa noite para você por aí. Olá, Muriel, olá a todos. A reunião com Blinken e Mahmoud Abbas não foi fácil, foi uma reunião dura. Houve protesto na frente do escritório de Abbas em Ramalá, na Cisjordânia, porque muita gente vê os Estados Unidos como um apoiador de Israel, e muita gente foi protestar contra a presença de Blinken. Blinken repetiu para Abbas que os Estados Unidos são a favor da criação de um Estado palestino, mas também cobrou da autoridade palestina reformas para que o órgão possa estar pronto a assumir parte da administração da faixa de Gaza quando a guerra terminar. Mahmoud Abbas também exigiu um cessar-fogo imediato, disse que a situação humanitária de Gaza exige um tratamento também urgente, também reclamou para Blinken da violência de colonos judeus na Cisjordânia e se colocou também à disposição para assumir parte da administração da faixa de Gaza, mas desde que exista um Estado palestino criado e reconhecido internacionalmente. Mahmoud Abbas também disse que para os palestinos a questão humanitária de Gaza é a mais importante no momento, e criticou também essas declarações de ministros israelenses, dizendo que os palestinos de Gaza deveriam ir de forma voluntária para outros países árabes. Esses ministros da extrema direita que dão apoio a Benjamin Netanyahu na coalizão de governo, esses ministros dizem que os palestinos devem sair de Gaza e devem ser absorvidos por outros países árabes. Mahmoud Abbas disse, claro, que isso é um absurdo, que nenhuma tentativa de Israel de ou de dividir a faixa de Gaza ou de tirar palestinos do território é absurda e deve ser condenado. Israel diz que não é a posição oficial do país, o presidente israelense Isaac Herzog disse que isso não faz parte da ideologia do país, mas de qualquer jeito, no governo de Benjamin Netanyahu, não é a ideia da criação do palestino, também não é aceita. Então, Blinken agora encerra, pelo menos aqui entre Israel e o Hamas, essa viagem, ele está no Bahrein, segue também para o Egito. Durante a viagem, ele conseguiu apoio, disse que conseguiu apoio para a normalização das relações diplomáticas entre alguns países árabes e Israel, desde que seja criado um Estado palestino. Ele também cobrou de Israel mais cuidado com o número de mortos, criticou o alto número de mortos civis na faixa de Gaza e também pediu para o país fazer tréguas humanitárias para facilitar a entrada de mais ajuda para os palestinos, mais de um milhão de palestinos desabrigados e ameaçados pela fome e por doenças na faixa de Gaza. Muriel